Lembrando, galera, que agora eu tenho um projeto para falar sobre a NBA, o Basquete Bar. Temos notícias, podcast e tudo o que vocês gostam sobre a melhor liga de basquete do mundo. Links na descrição. E aí, eu acho que nós somos os dois que fizeram da pit. Sim, então você sabe que temos que ter para o doggos que fell of, certo? Não há dúvida. Você sabe, a lot of the general managers e scouts que estão aqui no Combine, eles têm um tempo de século, mas o que eles veem aqui, Steve, é hope. Eles veem quem é o próximo, e, obviamente, como você disse, Kevin, mas é o que você sabe do basketball que é evaluating all these young men. There are so many great players here. There are so many wonderful stories, but the one that's probably been the most captivating has been about Che. We know what he did. He set out the tournament to support a teammate. I think the scouts are not only interested in what he can do on the floor, but finding out, is this really what he's like? Is he this kind of an unselfish team guy? Kevin, look, I love Che. I love his desire. I love what he stands for. But let's face it right now, he's a four-year-old guy who could have came out in 2016. They are wondering, the question mark is his desire and commitment. Over these next few days, he has a chance to really impress these scouts. There's a lot here on the table floor. It's going to be fun to watch. Fun to watch, Kevin. I'm ready. I am too. It's going to be fun to watch. Look at this guy. It's very smooth. I've said this on the Twitter about a badge of remission, that made it more quick. That's the kick dry that I've done, that's the video. Man, you're going to need a lot of this badge, at least in the Иttian, at the minimum. For you to... Man, because it's very smooth here. Not there's a lot of remission 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 here. Green light, at least. It's a lot of remission here. At least I got the same here. And we've got three stars. Mas cara, se precisar arremessar muito mais aqui, eu tô ferrado, velho Porque isso aqui tá lento demais Bom, é, pelo menos tá interessante isso aqui Bom, o draft combine é o seguinte Eu já falei sobre o evento, né? E é importante a gente sair bem aqui Justamente pra subir no draft e melhorar as projeções aí Para os oleiros Vocês estão vendo que em volta da quadra tem muitos oleiros, né? Dos times, vestido ali com a camisa dos times e tal Então é importante a gente não vacilar aqui Bom, terminou aqui, acertei 18 Vamos aqui para o vertical, né? Que é aquele pulo onde o cara bate a mão lá em cima Pra ver o máximo que ele consegue pular Tá, R2, L2 E o triângulo pra pular Ali a primeira é... Ah, tá, a primeira é só pra testar Então vambora Só pra testar aqui a primeira... Ó, travou Ah, não Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Deu uma travada O cara simplesmente Enfaiou Bom, tranquilo Vamos aqui para a segunda tentativa Que é treino, né? Essa segunda tentativa é pra treino Ainda não é a oficial Então, pelo que eu tô vendo aqui Ó, consegui agora pular direitinho 36 Pelo que eu tô vendo Vamos ver Ah, agora é a oficial Então tem sempre duas tentativas ali Pra você ver como é que funciona E depois é a oficial Então o mais importante é a última vez que você faz aí A parada, né? Se você errar as duas primeiras não tem problema Ó, fui até bem na última, hein? Fui muito bem na última E tô na primeira colocação aí De vertical Tá bom, tá bom Não tá ruim, não Então eu vou cortar E vou deixar só a parte oficial do combine, beleza? Vamos lá, então Eu já fiz as duas primeiras aqui Tentativas de treino Esse aqui é igual É parecido com o outro Só que correndo, né? Pra testar o nosso vertical correndo aí Vamos ver como é que funciona Ah, meu controle Tá de sacanagem Beleza Pelo menos não falhou, né? É Tá bom Poderia ser melhor O controle vacilou aqui, velho Desconectou Mas tá bom Poderia ser bem pior isso aí Bom, terminou E temos mais treinos ali Vamos então pra Para o supino Supino é bem ruim de fazer, cara Eu nunca gostei de fazer isso no T-OK Nem na vida real Quem dirá no T-OK Isso aqui é bem chatinho de fazer E bem demorado também Eu vou dar uma acelerada Bom, finalizando aqui O supino Não, fiz Nove Vamos ver se dá tempo pra mais uma Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Olha que vergonha, velho Geral e volta olhando O maluco quase morrendo ali Levantando O peso Mas tá bom Fiz dez repetições Três estrelas Eu acho que foi interessante Deixa eu ver Ah, fiquei na quinta colocação Tá bom Bom, vamos então Para mais um exercício agora De deslocação lateral, né? Não sei se Tem outro nome pra chamar isso aqui Ah, mano Essa animação, velho Não tem como Ah, fiquei em último É em último? Nem sei se é o último Ah, velho Tá muito lento, né, mano Ainda Porque, claro Eu tô com 73 de ovo, né? Esse aqui tá bem complicado de fazer O menino malone aqui quase caiu Inclusive Das vezes que eu tentei treinar aqui Vamos embora Ó Tá vendo? Ah, mano Olha isso Olha isso Olha essa animação Ah, velho 73 de ovo Para fazer isso aqui É meio complicado, né, mano? Não tem velocidade, velho Não adianta Olha, olha Olha isso Olha pra isso Ah, mais uma vez Eu praticamente Eu acho que fiquei em último 21º Deve ser o último ali Vamos pra mais uma aqui E agora é de sprint Esse aqui é até mais tranquilo de fazer Ah, não, não, não Mentira, mano Ah, velho Eu errei o mais fácil de todos Eu não acredito nisso Ah, eu falei em 3 ali, velho Ah, ferrei minhas chances no draft, né? Claramente Ah, eu não acredito, mano Vamos ver como é que vai ser a resolução Do draft aqui Olha lá O Milwaukee interessado Clippers, ah, continuei ali no meio do 2º round Clippers, Denver Ah, mano Difícil, né, velho Dei mole, dei mole demais Você me vende? Você vende os números? Bem, ninguém está perguntando para o prêmio Isso é certeza Mas, olha Real Scouts confiam no teste de olho Composição e liderança Vão um longo caminho Nesses treinos Só joga em cima Você Vamos então para o joguinho Depois do Combine Aqui, depois dos treinos, né? Vamos para um jogo Para os olheiros Vocês podem ver que os olheiros Estão aí À beira da quadra Estou jogando aqui ao lado do Zion Do RJ Barrett Também Jamorando aí Jamorando Acho que é Jamorando que pronuncia, né? Está me marcando Vários jogadores aqui Que estiveram no draft, né? Tyler Hero Do outro lado também Do Miami Bobo Bobo é o centro ali Como vocês podem ver Então são jogadores que Marcação Que realmente estavam no draft, né? E realmente estão No draft aqui Junto com a gente Certo? Bem legal Essa parte de interação Logo depois do Combine Tem uma parte de... Ó, vamos para dentro Vamos para dentro Tyler Hero Sai daí And Eu não vi quem fez a falta Então assim Eu achei maneiro, cara Inclusive eles colocaram Os olheiros, né? Os treinadores ali Em volta da quadra também Então dá um ambiente Maneiro de Combine, né, cara? Estou gostando bastante Da história E inclusive vocês estão Me pedindo bastante, né? Eu vi Eu estou acompanhando Os comentários de vocês Vocês estão me pedindo Para eu comentar Sobre a história, né? Nas partes que não estou Falando nada e tal Para eu não deixar Só a história rolando Então a partir de agora Eu vou sempre estar Comentando aí por cima E falar um pouco Do que eu estou achando Da história, cara Estou gostando demais Da história Até porque Ó, Zayan Olha o Zayan Ooooooo Showtime Zion Williamson O passe para ele Lá em cima Ó Marcação E ele Invadiu ali Pedindo passe, né? Então Conexão com o Zion Então assim O que eu estou achando Da história, cara? Está simplesmente Muito boa Maravilhosa Assim, maravilhosa, cara Não é outra palavra Eu posso estar exagerando Justamente porque Nos últimos showcase As histórias Na minha opinião Não foram boas, né? A do DJ No NBA No 2018 E do ano passado Do ano de 2019 Da China Lá, cara Então assim O que houve? Ah tá Três segundos No garrafão Então foram histórias Que eu não gostei Assim Não teve muita profundidade Sem personalidade Assim, as coisas Aconteceram muito rápido O DJ O DJ jogou uma partida E tava na NBA O cara da China Achava que tinha moral E pô Tava Não era nem profissional Direito Então assim Cara Cara, eu não Eu não gostei muito Eu não gostei muito das histórias Bloqueado Na NBA Também O que eu tô falando De ele ser um veterano Isso Mas ele acabou dispensando A orientadora Cara Foi uma cena inacreditável Cara Eu fiquei bastante sentido Com a cena Porque cara Eu tava Tipo com fone Lendo Eu tava super envolvido Na história E acabou que eu tomei Aquela decisão Ali Porque Como a gente falou Né cara Agora nós somos profissionais Nós temos que deixar Essas questões Emocionais De lado Mas eu espero que ela volte Cara Na história Então assim Cara Em comparação Nessa história Com as últimas Cara Eu tô gostando bastante Gostando muito mesmo E tem personalidade Assim como foi Do K16 Do CJ Foi do K16 Que teve lá O Vic O Vic Van Lee Lá Não vou dar spoiler Pra quem quiser Dar uma olhada aí Na série do TK16 Do canal Então Aquela história Também foi com bastante Emocional Bastante personalidade Assim como essa aqui Tem sido Né Vamos ver se tem Ah Acabei forçando Né Vamos ver se tem Alguma coisa Diferenciada Né Agora vamos ficar Um pouco aqui no jogo Esse foi um pouco Da minha opinião Sobre Uh Block Foi um pouco Da minha opinião Sobre a história Do game Ó Vem Zion 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 O Showtime Zion Bola levantada Pra ele No contra-ataque Mortal Fulminante E só pra lembrar Né Que daqui A partir desse vídeo Eu vou estar Sempre comentando aí É Em um intervalo E outro Das histórias Beleza Sempre dá minha opinião Sobre o que eu achei De cada cena e tal Pra vocês saberem Certo Vamos lá Focar aqui nesses 4 minutos finais Aqui Do jogo Do draft Combine O menino Malone Tá Mostrando Aqui Veio aqui Ó A remessa Tá muito lenta Meu Deus Tá lento demais Eu provavelmente Vou ter que gastar Uma badge Com a quick draw Né mano Talvez 2 pontos de badge Botar lá no prata De repente Porque tá muito lento Ó Green light O cara chegou meio atrasado Ele peguei E tem cover Tô deixando a gente sonhar Peguei tem cover 10 pontos 4 assistências E 1 rebote Olha o Zion Ah mano Não sei se tem a falta E também o começo Desse 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 combine Foi maneiro né cara Com os caras comentando ali Que queria ver Como é que eu ia me sair Porque assim O posicionamento Apesar de ter sido Um posicionamento Muito bom Que o menino Malone tomou Não é o que vai fazer Eu ser escolhido No draft Então tem que mostrar A habilidade Né Que eles falaram Que eu tomei atrasado Era pra ter saído Em 2016 E não sair No draft Né Acabei ficando aí Um pouco mais No college Então agora Eu tenho que fazer Meu nome aqui também Ó Green light Saindo do drible Aqui É uma coisa Que ele vai saber fazer Né Tem cover De shot creator Pra arremessar Saindo do drible Completinho aí O garoto Na marcação Ah pulou errado Pulou atrasado Na verdade Errado ou atrasado Falta Bom Eu não sei Talvez Eu não tenho certeza Eu não sei se eu vou continuar Com essa build Na NBA Eu espero que sim Porque eu to gostando Mas eu não tive Tanto tempo Assim de destato Testei por um dia E eu to jogando aqui Durante Esses pequenos jogos Esses breves jogos Da nossa carreira Na NBA Talvez eu tenha Mais chance De testar E aí eu vou Ó Green light Eu posso dizer Que ela não ta me decepcionando Eu espero Que eu não tenha vontade De trocar de build Que ela funcione Na NBA Mas a gente sabe Que na NBA É uma parada bem diferente E eu não vou jogar Com essa build no online Eu não vou jogar no online Do PC Provavelmente As coisas podem mudar Mas eu não tenho um plano De jogar Ah Por que que tu não veio Velho Vai parar não Ah mano Eu não tenho um plano De jogar com essa build Com esse jogador No online Do PC Provavelmente eu vou jogar No online Somente no PS4 Mas tudo pode mudar Se eu encontrar uma galera Pra jogar no online Do PC Quem sabe eu não posso Dar uma colada Mas essa build aqui A princípio Não é pro online não Olha que belo passe Que belo passe A N1 Então assim Eu não criei ela Pensando no online E eu quero ver Somente se ela vai Funcionar na NBA Né cara Não tô pensando No online não Vamos ver como é Que vai ser daqui pra frente Tô com 14 pontos 4 assistências No momento Ela tá fazendo tudo Que eu quero né Tá conseguindo driblar Um pouquinho Mas talvez Eu faça Talvez eu faça Alguns testes Com builds Que Dribble ainda mais Ó Ó Na bandeja No contra-ataque Mas eu ainda não sei Não é Não é certeza Eu preciso Realmente esperar Chegar na NBA Pra ver como é Que vai ser O gameplay Por lá né É por isso que Eu avisei isso No começo da série Né cara Que É uma build Que eu gostei A princípio Pelos testes Que eu fiz Mas vamos ver Como é que vai ser Mais pra frente Vem Zion Vem Zion Tá no T-Cube Era no Zion Tá bom Tá bom Assistência Que passe Que passe Que passe Que ele desenrolou Ali mano Da onde Ele tirou esse passe Ó o Taler Hiro Aí ó Futuro jogador Do Miami Heat Jean Moran Marcado aqui Do Memphis Né Eu não sei Se eu falei Eu acho maneiro A T-K Ter colocado Jogadores Certinhos Com a face Com o tipo De corpo Habilidade Né cara Ó o Bobo Tipo Jogadores Com seus Movimentos Zion também Assim cara Foi bem maneiro Isso aí Porque dá uma imersão Inacreditável Né cara Você realmente Se sente Participando Do draft Olha o passe No Zion Olha Yep Então isso Com certeza Trouxe uma dinâmica Maneira Aí pro jogo 16 pontos Hum Calma 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 Marcadão Não 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 Passa rápido Isso Mas atrapalhou Demais Na marcação Bobon 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 Green Light Muito rápido Né cara Muito rápido E ter essa tranquilidade Pra fazer Essa Essa Esse arremesso Assim De Midrange É o que me mantém Esperançoso Com essa build Né Que ela pode Fazer infiltração E pode também Fazer arremessos Né De midrange Três pontos Também Ó Calma 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 Não 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 Mas os caras Dobraram a marcação Dobraram a marcação Dezenove pontos Seis assistências Né Belo rebote Zion Vambora Rápido Liga 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 Vai Olha que passe Rápido Contra-ataque Mortal Letal Contra-ataque Aqui Do nosso time Trinta e sete Dezenove Isso aqui é uma vitória Easy Né Vitória fácil Vambora Rápido Rápido Zion Zion Ah Ia tocar a bola Mas perdi a bola Eu nem percebi Na verdade Tava olhando A movimentação Do Barrett Ali Que tava encostando Acabei perdendo a bola Eu nem vi Olha o Hiron Tentando fazer A jogadinha dele Picada ali No córner Olha a marcação Nossa senhora A marcação apertou Fim de papo Vitória do nosso time Então Rapaziada Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Eu vou ficar por aqui Já No final desse jogo Até porque Já deve ter uns 25 minutos De gravação Olha aí Bad finish aumentando De shooting também Aumentou bastante Inclusive De playmaking De defesa Que tá aumentando Bem devagar 18 pontos 1 rebote 7 assistentes Para o menino Malone Olha aí Eles subindo Os times interessados Philadelphia Boston Celtics Utah Sacramento Enfim rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Valeu E fui Tchau 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 Tchau